Agora levante a cabeça, é só cantar Quando ele entra na batalha pra valer O que promete não falha Ele derruba muralhas pra você vencer A tempestade pode vir te assolar Ele é refúgio pronto pra te proteger Na tristeza te consola e por 24 horas Ele cuida de você